Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha Mãezinha do Céu, me ensina a te amar. Dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me dê a sua bênção, Mãe, para que eu faça todas as minhas ações diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro a último homem que existirá na Terra, para dar a Ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor, as ações de graças que cada criatura lhe deve, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, em sua divina vontade. Eu, eu, dote a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos na divina vontade. Dá-me a Tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Assim seja. Amém. Eu venho testemunhar tudo o que aconteceu no Cairos. Este tempo de graça que o Senhor nos permitiu poder se aprofundar nas Suas verdades, nas verdades da Sua divina vontade. O reino que o Senhor preparou para as criaturas, que estava já pensado desde então, não é? E que Ele quer e queria dar às criaturas e quer dar, não é? O maior bem, o maior dom que Ele quer dar às criaturas. E quando Ele encaixa na redenção, na redenção para nos redimir, não é? Das faltas, do erro, do pecado, nos restabelecer a amizade com Deus, Ele já, já vinha com esta intenção de fazer com que o Seu reino fosse conhecido. Mas as criaturas não estavam ainda em condições de poderem assimilar essas verdades do Seu reino, não é? Eram criancinhas ainda, os homens, não é? Criancinhas espiritualmente fracas, não é? Sem olhos espirituais para entenderem essa grandeza do que é o reino da divina vontade, do que é viver na divina vontade. Então, o Senhor foi preparando as coisas aos poucos, de maneiras a conseguir fazer com que esse Seu objetivo principal, que já estava incluído na redenção, pudesse ser, pudesse dar fruto, não é? No tempo apropriado. Então, foi toda a redenção, foi toda uma preparação e Jesus ter feito o que fez na sua vida pública, não é? Pela vontade do Pai, Ele tinha que morrer para poder subir aos céus e Ele prometeu que ao subir, não mandaria o Espírito Santo, mas ao mesmo tempo Ele quis ficar também na terra para continuar a ajudar os homens, para continuar a fortalecer os homens, não é? E então Ele quis se deixar ficar na Eucaristia, instituir a Eucaristia, não é? O presente que Ele deixou para os homens poderem tê-lo sempre presente, não é? E assim, sempre que se comunga, está-se a comungar, não é? Porque Jesus está lá, naquela partícula escondida e entra em cada um de nós quando o comungamos, não é? Para Ele poder estar junto conosco, para Ele poder ser vida, não é? Em cada alma, a vida da graça, não é? A vida da graça muito mais ampliada. A vida da graça, onde Ele se pode comunicar com a criatura, com aquela alma, naquele espaço que Ele mesmo criou, não é? Para poder estar em constante comunicação com o homem e para poder, não é? De comunicar os seus atributos, de poder estar com Ele, com ela, poder falar, não é? E a alma, a criatura, poder sentir Jesus no seu, no seu, na sua alma, não é? Dentro de si. Então, é assim, algo maravilhoso, não é? Que Jesus quis fazer para dar à humanidade. E então, Jesus participou, a Luísa Picarreta, essas verdades, não é? Que estão escritas no livro, que Ele mesmo, não é? Quis que se chamasse, não é? O livro do seu, onde Ele revelou essas verdades sobre o seu reino. A Luísa Picarreta, a pequena filha, como Ele chamou, a pequena filha da divina vontade, aquela que foi a depositária dessas verdades divinas, não é? Para que o mundo todo pudesse ficar a conhecer o que é o reino da divina vontade, não é? Que Ele quis trazer, esse seu reino divino, não é? O reino da sua divina vontade entre as criaturas, não é? O livro do céu. Então, Ele quis e fez este projeto, que começou com a Luísa Picarreta, mas se estende para todas as criaturas. Então, o canal Divina Vontade, o canal, digo, Fiat Voluntas Tua Brasil, é o canal que divulga, não é? Esses escritos, que divulga a divina vontade, não é? Que nos aprofundamos, eu faço parte também, e aqui a gente se aprofunda nos conhecimentos desse livro que Jesus veio trazer, não é? Que Ele mesmo ditou para a Luísa Picarreta, e veio trazer essas verdades para que o mundo conheça, que as criaturas conheçam a sua divina vontade, para que possam fazer a sua divina vontade, viver dessa divina vontade, não é? Então, os três dias de Kairos, que aconteceu, é para falar, não é? Mais dessas manifestações do reino da divina vontade, e para falar na prática, com testemunhos do que a divina vontade faz na vida, não é? Das pessoas que estão aqui neste canal, que se reúnem num grupo, onde partilham diariamente a vida da divina vontade, e eu também estou neste grupo, e diariamente a gente partilha, não é? Os escritos do livro do céu, e também é costume partilhar, não é? Os acontecimentos, porque a divina vontade está presente nos acontecimentos, não é? Do dia a dia. Eu tenho ainda muita dificuldade em partilhar, fazer a partilha, não é? Do que é a vida, estando na divina vontade. Mas tem de haver essa abertura de fazer essas partilhas, porque a divina vontade está em tudo que nos acontece, a divina vontade que está presente, em tudo, na nossa vida, no nosso dia a dia, cada um naquilo que faz, não é? Basta entregar a sua vontade, decidir viver pela divina vontade, e a cada dia, não é? Entregar essa vontade, a vontade humana, para poder fazer a troca, não é? Você renuncia à tua vontade humana para viver da vontade divina, e ao renunciar dia a dia, não é? Jesus com os seus ensinamentos, e com as suas verdades, com a sua divina vontade, vem investir essa alma, não é? Que deseja e que quer contribuir para a expansão do seu reino, não é? Porque o seu reino é para todas as criaturas passadas, presentes e futuras, não é? É um bem todos os atos, todas as luzes de conhecimento que estão nessas verdades, todo o bem que se alcança, não é? Em viver a divina vontade, é um bem geral, não é só um bem para uma pessoa, não é? Que está na divina vontade, mas é um bem que Jesus estende para todas as criaturas, e abrange aquelas pessoas que já passaram por este mundo, não é? As que estão nesse mundo, e as que virão ainda, não é? Então, é um bem maior, é um bem para todos, passado, presente e futuro. Então, é um bem muito grande, não é? Então, a gente aqui, não é? Está nessa intenção de divulgar essas verdades, fazer com que as pessoas conheçam e vivam, não é? Essa realidade. Cada um, conforme a divina vontade chegou na sua vida, não é? Que eu seja uma pessoa casada, uma pessoa solteira, uma pessoa estudante, uma pessoa trabalhadora, a divina vontade quer estar, não é? Em meio às criaturas, cada um na sua realidade. E então, a divina vontade, na minha vida, tem sido uma realidade que, antes, por exemplo, uma coisa muito simples, não é? Que Deus fez o sol, não é? Tudo quanto Deus fez, que a gente conheça, que está na natureza, não é? Os astros que iluminam, não é? A lua que regula a noite, e o sol, o dia, né? Depois tem a chuva. Então, tudo quanto Deus fez o mar, não é? Fez tudo a pensar, não é? Para o bem das criaturas, não é? Tudo manifesta o seu amor por nós. A água, não é? Que a gente bebe, tudo manifesta o amor de Deus para, com cada criatura. Então, é o seu amor ali presente, não é? É o seu amor ali presente. Então, uma vez que tudo manifesta o seu amor, tudo é seu dom, não é? Então, deve ser, né? Também amado, estimado, e ser reconhecido como um bem, não é? De Deus para nós. E, testemunhando, não é? Aprendi coisas diferentes na divina vontade. Antes eu falava, quando tinha, assim, um tempo mau, não é? Por exemplo, a chover, ah, está um tempo horrível, não é? Está um tempo mau. Tinha até aquelas expressões menos boas de se dizer, não é? Só por causa de estar um tempo mau. Quando está muito sol, ah, está muito calor, está muito, está um solo horrível, muito quente, não é? Então, tudo era motivo de, de se chatear, não é? O ser humano, às vezes, nem sabe, nem sabe, às vezes, o que fala, não é? Não sabe, às vezes, reconhecer as coisas. E, então, eu tenho muito esse lado de não reconhecer também, não é? Que o sol é um bem de Deus, que serve para dar luz, trazer luz à terra, não é? Para iluminar, mas também para fazer produzir a terra, não é? Que a terra dê os seus frutos, não é? As plantações dependem muito do sol, não é? A maturação dos frutos, a doçura dos frutos, por exemplo, né? Depende do sol, Então, o sol tem esse grande bem que faz, não é? Não só a nós, não é? Para apanhar esse sol, nos aquecermos, mas faz um grande bem à terra, não é? Influencia muito na produção dos alimentos, não é? Que são plantados. Deus deu assim isso como um grande benefício, e às vezes não é reconhecido por esse grande benefício que ele fez, não é? Em vez de nós agradecermos, a gente reclama, não é? Deus reclamava também muito por causa do sol, o sol, que chato, muito sol, Mas hoje, a divina vontade, aprendi a reconhecer, não é? Que é Deus presente naquele sol, é um bem de Deus para mim, então eu tenho que agradecer, não é? Se está mais frio, se está mais intenso ou menos intenso, não é? Tenho de saber agradecer. Quando há chuva, tenho de saber agradecer, porque a chuva é um bem de Deus, a chuva, se não haver chuva, há escassez de água, há dificuldade para os agricultores, então, é um bem, não é? Então, devemos agradecer e não dizer mal, não é? Então, eu aprendi na divina vontade a agradecer a cada coisa que o Senhor fez, não é? E já aprendi a não reclamar do sol, nem da chuva, nem do vento, não é? Tudo é obra de Deus, tudo é um bem de Deus para a criatura, então, a gente tem que agradecer, não é? Deus é o dono de tudo e fez tudo para nós com muito amor. Quando as coisas estão mais intensas, tudo tem uma razão, Deus sabe tudo o que faz, não é? Então, é uma das coisas que eu aprendi com a divina vontade, louvar e agradecer a Deus, não é? Pelo sol que nos manda, para nos aquecer, para fazer com que a terra produza os seus frutos, não é? A chuva que nos dá a água, não é? Então, tem todo, assim, um bem, não é? Que a gente precisa de ver o lado bom e não olhar só para o lado negativo, não é? O lado mau e ficar a reclamar. Então, em vez de reclamar, agradecer. Até pelas coisas menos boas que me acontecem, eu hoje agradeço, não é? Eu, estando doente atualmente, eu agradeço. Passei por cirurgias, não é? Três, assim, seguidas, uma em cada ano. Não é difícil, mas agradeci, não é? Porque tudo estava no propósito de Deus o acontecimento dessa cirurgia, não é? Foi permissão de Deus que assim acontecesse. Então, eu aprendo a agradecer a Deus por tudo. E já com essa cirurgia, já vieram numa fase em que eu já estava a viver a divina vontade. E uma delas não estava ainda assim muito, não é? Há dois anos e pouco, uma delas não estava ainda assim muito. Mas as duas outras, as duas últimas já estavam, não é? Então, procurava, não é? Às vezes, naqueles acontecimentos menos bons, então, tentar ver Deus também ali, não é? Porque as coisas negativas servem também para nos modelar, não é? Nos fazer reconhecer que há coisas em nós que também não são boas. E quando Deus manda alguma coisa menos boa para nós, então, serve também para baixar o nosso orgulho, por exemplo, fazer mortificação, não é? Fazer morrer aquilo que em nós não vai muito bem, não é? Ver aquilo como uma forma que Deus, um meio que Deus está a enviar para purificar você de alguma coisa menos boa que você tem, não é? E de louvar e agradecer a Deus por todas as coisas, coisas boas e coisas más. Então, nessas cirurgias, já, essas duas últimas, já aprendi, não é? A não ficar chateada, mesmo muito, assim, de dores, não é? Fiz aqueles momentos em que a pessoa fica mais ou menos desorientada com aquilo que vê, que ouve, o que faz, não é? Você assenta, assim, aquela dificuldade, mas quando vem alguém para te ajudar, eu contei muito com a ajuda de uma irmã de grupo que me ajudou bastante, para me fazer ver o lado positivo, para me fazer ver, não é? Como é que as pessoas... Porque Deus nos abre os olhos em relação às pessoas, para vermos o bem, não é? As coisas boas, mas também as coisas más, para chamar a atenção, não é? E a gente poder, então, entregar tudo nas mãos de Deus, não é? E Deus vai receber alguma adoração, alguma reparação, tudo que a gente faz tem que ser entregue para Deus poder ver, não é? E tirar um bem daquilo, não é? E nos ajudar também, porque Ele manda tudo por alguma razão, não é? Tudo tem alguma razão, nada que Ele faz, assim, sem nenhuma razão, não é? Mas é que precisamos estar, assim, atentos para ver o que Deus está querendo me transmitir com aquele facto, com aquela situação. Então, uma dessas cirurgias, eu recorria muito a uma minha irmã, que ela me ajudava, não é? A esclarecer, não, aqui, se calhar, Deus queria te falar isso, não, aqui, Deus está querendo te mostrar isso, porque Ele não queria fazer algo, não. Não tem nada demais em você fazer isso, podes fazer, não é? Faz na intenção de Deus, né? Na intenção da Divina Vontade. Então, quando a gente entrega todas as intenções da Divina Vontade, Ele vai receber, não é? Ele que sabe como vai receber, não é? As coisas boas e as coisas menos boas. E outra coisa que eu posso contar da minha vida nessa cirurgia, é que, enquanto eu ficava, né? Numa das cirurgias, eu precisei ficar em casa, eu conseguia sair para a rua sozinha, eu estava dependente. E nessa dependência, né? Fiquei sempre em casa, eu só saía para ir ao hospital, não é? Com ambulância. E mas eu sempre ia sair com ajuda e entrar com ajuda, né? Estava muito dependente. Até de quem me desse banho, até de quem me fizesse a comida. Então, eu estava assim, nessa dependência, né? Mas na mesma, não estava triste, como eu ficava triste das outras vezes em que fiquei doente, que precisei também de ajuda, né? Não estava triste e nem cheguei a chorar, nem nada. Fiquei assim, naquela serenidade, naquela tranquilidade. As pessoas que vinham me visitar, que ficavam admiradas comigo, né? Como é que eu, estando tanto tempo em casa, sem poder sair, ficar assim nessa serenidade, nessa tranquilidade, né? Eu já estava a viver na divina vontade, então eu entregava tudo para Deus, não é? Naquele momento, eu já aceitei como sendo o momento que Deus quis que eu passasse, né? Para o meu bem, não é? E então eu entrego a divina vontade e entregava aqueles momentos, né? Estou a me recuperar, ainda não estou muito bem, não é? Mas naquela fase mais crítica, eu entregava tudo, né? Com serenidade também. Aprender a ver assim, na divina vontade, né? Que as coisas têm um para quê, né? Todas as coisas têm uma razão de ser. Se precisei passar por aquilo, foi necessário e foi a vontade de Deus. Então eu fiquei serena, tranquila. E as pessoas vinham me ver, né? E diziam, Elas vinham assim com uma palavra, né? Viam com aquela intenção de me trazer uma palavra, né? De força, de ânimo, de coragem, né? Porque julgavam me encontrar assim, triste, né? Cabeça baixa por causa de só estar em casa e estar dependendo. Mas elas se surpreendiam quando vinham, né? Se surpreendiam quando vinham porque me encontravam animada. Eu sorria, né? Eu conversava normalmente, explicava a minha situação quando me perguntassem, né? Mas com uma alegria, um sorriso no rosto, sim. Sem aquela tristeza e sem reclamar. Ah, estou farta de estar aqui não saiu para a rua e não sei o quê. Essa situação nunca mais termina. Já estou assim há muito tempo. Não. Eu fazia totalmente ao contrário. Então as pessoas quando saíam daqui é que davam assim esse testemunho, né? Porque elas vinham, por exemplo, com meus familiares, né? Para poderem vir me visitar. Pessoas da minha igreja e pessoas também de outras igrejas, né? Eu tenho meu irmão que é de uma outra determinação cristã. Ele também trazia os seus irmãos para virem visitar, né? E então as pessoas crentes e não-crentes, pessoas da mesma comunidade e outras de outras, né? De determinação. Quando se retiravam, né? De perto de mim e falavam com meus familiares, né? Diziam assim, eu pensei que ia encontrar ela de cabeça baixa, né? Ia encontrar essa pessoa assim com a cabeça para baixo, desanimada por não sair, desanimada por estar naquela situação, naquela condição. E encontramos ela alegre, quer dizer, a pessoa sai dali ainda mais desanimada ao invés de sair triste, né? Por ela, sai com outro semblante, né? A pessoa pensa que vai sair dali com uma carga negativa de ver aquela pessoa assim no pensamento negativo e a reclamar da vida, estar naquela condição, né? E tinha tudo para reclamar, mas ela não estava com sorriso e falava normal e não tinha nada, né? Aquela necessidade de desabafar, que está cansada de estar naquela situação, né? Era tudo assim, o que elas vinham, né? Encontrar, era tudo ao contrário, né? Aquilo que elas esperavam encontrar num doente, né? De reclamar, de resmungar, de falar assim, né? Negativamente da situação. Não, elas encontravam uma coisa diferente. Então, elas saíam daqui a dar esse testemunho, né? Possa, pensei que havia de encontrar ela assim, né? querendo reclamar, né? Querendo falar das coisas negativas e tudo, mas afinal, ela está naquela alegria, né? Ela fala normalmente e ela está tranquila, não está assim, tipo desesperada, para estar naquela situação independente, sem sair fora sozinha. Então, é assim, o retorno que eu recebi, as pessoas vinham me dizer, né? Que eu estava assim, né? Naquela aceitação daquela situação, não é aceitando bem aquela situação, né? Não estava amargurada, não estava triste, mas estava ao contrário de tudo o que era negativo, né? Apesar de outras situações, sem conseguir perceber muito bem, né? Fora do meu ambiente, algumas coisas me afetavam assim muito mais, né? Com o tratamento das pessoas e tudo mais, que eu cheguei a pedir ajuda, né? Para entender muitos comportamentos. Mas depois, era no instante, né? Aquilo passava, né? Passava. E no meu ambiente, assim, de casa, foi mais assim que teve essa situação em que as pessoas ficavam admiradas, né? De me encontrar naquela serenidade, apesar da situação de doença, né? De dependente. E então, e já estava a viver, né? fazer a experiência do que é viver na Divina Vontade, do que é saber entregar tudo, né? As coisas boas e as coisas menos boas e de só depender de Deus, não é? E a Divina Vontade se manifestou assim, de várias maneiras, né? Nessa situação, não é? Em que aceitei, não é? e pronto. Ia mandando pessoas que a Divina Vontade queria mandar, não é? Para estar presente de alguma forma. Tocava alguns corações, não é? Para estar presente e ajudar no que fossem preciso e assim. E ela enviou, a Divina Vontade enviou muita ajuda, né? Muita ajuda para a situação de dependência que eu estava, né? Realmente, ela trabalhou de uma forma que as coisas foram assim normalizadas, né? Naquilo que foram as necessidades nessa fase, né? E então, era para dar esse testemunho que a Divina Vontade me fez ver e me faz ver as coisas de maneira diferente. Que a Divina Vontade é todo o bem que Deus quer para a criatura, não é? E a Divina Vontade é o maior bem, não é? O maior bem que Deus veio trazer para as criaturas, não é? E quero muito que as criaturas vivam dessa Divina Vontade. Porque a Divina Vontade nos abre o entendimento de muitas coisas, não é? E faz ver que a Vontade Humana é mesmo a pessoa só ficar reclamar, né? Só ficar com pensamentos negativos, não é? E não consegue ver coisas boas mesmo nas situações mais negativas, não é? Não consegue enxergar que é a Vontade de Deus que está a acontecer, não é? A situação de enfermidade, de doença, não é? Deve estar ali por alguma razão. Quero me fazer passar por isso, não é? Por alguma razão. E nisso devo glorificar, não é? Porque o bem para mim, não é? Não é mal. A doença não é o mal, não é? É um bem que Deus manda, não é? Ou para purificação, ou para eu poder mortificar alguma coisa. no meu caso também, eu acho que muitas coisas que me aconteceram foi mesmo para o meu bem a nível de tirar um pouquinho daquela vaidade, né? Se a Divina Vontade trabalhou nisso, eu também louvo e agradeço, porque eu tinha um pouquinho de vaidade e acho que essas situações de doença acho que me aconteceram para retirar, para que Deus te retirasse nesta coisa de vaidade. Porque eu acho, né? Que a vaidade poderia me levar num caminho assim de num caminho mal, vá. Ia me desviar do caminho de Deus, daquilo que Deus tinha, não é? Como propósito para mim, né? Que se eu alimentasse muito a vaidade, eu poderia me perder, né? Então, Deus não queria isso e Deus me colocou nessa situação, né? De passar por enfermidades para que eu não pudesse mesmo ter assim espaço para a vaidade e para o mundo, né? Então, eu acho que Ele me cercou dessa maneira, me protegendo dessa maneira, né? Então, eu aceito, né? Eu aceito, porque foi um bem que Deus fez, não é? Como fala a Bíblia, né? Se o teu olho é ocasião de escândalo, arranca-se a tua mão, né? Será ocasião de escândalo, né? Corta, né? Tipo assim, cortar as coisas menos boas, né? Se há coisas menos boas em você e Deus encontra um meio de retirar, então Ele vai usar esse meio, né? Mas para o teu bem, meio que agora eu fico assim a refletir, né? O que importa, né? Perder um membro do teu corpo, que é um corpo que vai se consumir e que esse corpo é só uma carcaça que Deus usa, né? Para que Ele poder esconder nele o maior tesouro, né? Que é a nossa alma e nesse tesouro onde Ele quer estar, né? Esse templo que Ele construiu dentro de você, que é o maior bem, né? Que Ele podia construir dentro do ser humano para Ele poder habitar e aí formar o seu reino, então o que mais importa para Ele é a alma, né? Essa alma que não se perde, como eu dizia, essa alma que não se perde, essa alma que volta, né? De onde saiu, né? Veio do pensamento de Deus, não é? Deus nos criou muito antes de nós existirmos, estávamos no seu pensamento e através do meu pai e da minha mãe, não é? Eu pude vir a esta terra, então, e essa terra é onde as coisas, não é? São passageiras, não é? São passageiras, não é? São passageiras e quando vier o novo céu e a nova terra, tudo será diferente, não é? Então a pessoa fica nessa esperança, não é? de que o amanhã será diferente, de que o amanhã será na glória de Deus, não é? Tudo é diferente, não será nada do que é este mundo, não é? Este mundo tudo passa, não é? Então o que importa é a nossa alma que volta para Deus. Então é esse o pensamento com que fico, não é? Então, tudo o que acontece na nossa vida é por permissão de Deus e tudo o que Deus faz, não é? Para a criatura é bom. Então eu vi em todas as minhas situações não é algo bom da parte de Deus para a minha vida. Eu estou a viver na divina vontade e a aceitação é maior de todas as coisas que acontecem, né? Boas e menos boas. Então, esses dias de cair hoje, esses dias de falar sobre a divina vontade, de expor para as pessoas poderem conhecer, é para conhecer esse bem, o bem que Deus faz às almas, não é? Porque a vontade humana é que nos faz ficar sempre a reclamar e falar mal de tudo, falar mal das coisas, né? E ficar com sentimentos negativos, né? Sobre as pessoas, sobre tudo o que acontece, né? Não ver o bem, né? Dificilmente quer ver o bem, só quer ver o mal. Então a vontade humana é a causa de muitos males, não é? Então Deus quer que a criatura faça essa troca da vontade humana pela vontade divina, né? Eu tenho a minha humanidade, mas quero que Deus nessa humanidade venha e transforma, que seja de acordo com a sua divina vontade, não é? Então a vontade divina vem e trabalha, né? Trabalha para que o ligativo deixe de existir, as trevas, né? Deixe de existir, porque a vontade humana carrega consigo as trevas, né? E a vontade divina é luz, então ele vem fazer ver essas verdades para você conhecer e fazer essa troca, não é? E amá-lo, amar tudo que ele fez, não é? E amar essa divina vontade, glorificar a Deus, dar a ele toda a honra, né? Por tudo bem que ele fez e faz. Então é só um bem, um grande bem, não é? É um grande bem. Então aos poucos a pessoa vai tendo conhecimento desse bem e vai se abrindo para o bem, não é? Vai se abrindo para o bem, para melhorar cada vez mais, não é? Nesses conhecimentos e poder corresponder a Deus com estes conhecimentos, né? Falar dele, divulgar e que as pessoas conheçam para beneficiar, não por elas próprias, não é? Porque esse bem que Jesus traz para a terra não é um bem que beneficia uma pessoa só, não é? Como eu disse lá atrás, é um bem para todas as pessoas, para todas as criaturas, não é? O bem que se faz em viver na divina vontade alcança muitas almas, não é? Os bens que se adquirem na divina vontade, não é? Que a gente trabalha para a santificação, não é? Das almas, para que nós se santifiquem, para que elas vivam o divino, não é? Então, a divina vontade, os bens que ela produz tem um uma dimensão muito grande porque abrange a todos, como eu falei, passado, né? Presente e futuro. Então, é esse, né? O objetivo de poder fazer com que as pessoas conheçam porque a divina vontade é amor, é o muito amor que ele tem para dar às almas, mas que este amor não é correspondido. Então, eu quero poder corresponder a cada dia, não é? Porque a pessoa dia em dia vai aprendendo pouco a pouco a poder entrar mais neste mestre da divina vontade que é muito, muito grande e conforme a pessoa vai entrando nesses mestres e vai conhecendo mais, não é? Jesus nos dá o seu conhecimento às suas luzes, não é? A verdade é luz e ele nos comunica essa luz, né? Da sua verdade que é ele mesmo, não é? O verbo encarnado. Ele é a verdade, ele é a luz e então ele vai conforme a pessoa mergulha nesses escritos para o conhecer, não é? E dá essa abertura de coração para que ele faça a sua vontade, não é? para que você possa amá-lo, não é? De todo o coração. Então ele vai derramando as suas graças, vai abrindo o entendimento, vai dando compreensão, não é? das coisas, vai trazendo, não é? essas luzes de conhecimento para a pessoa aprofundar cada vez mais, aprender cada vez mais e poder falar, não é? Com mais propriedade sobre os bens que a divina vontade tem, não é? o bem que ela faz, não é? E o propósito de tudo isto é a gente poder voltar, não é? à origem, não é? de tudo. Deus nos criou, não é? com a finalidade de amá-lo, fazermos a sua vontade, não é? fomos criados para, por amor, não é? e para o amor, para dar correspondência ao amor de Deus, não é? para amar e fazer a sua vontade, Deus quer que, que, que isso esteja assim no coração do homem, não é? o amor a Deus, corresponder a Deus no seu amor, corresponder a Deus em fazer a sua vontade, por quê? porque é o melhor para nós, Ele nos criou para o bem e para o melhor, não é? e com muito amor Ele faz todas as coisas por nós, então Ele quer que o homem conheça, não é? conheça Deus e a sua vontade e o que que Ele cria, não é? ao criar o homem, então Ele explica tudo nos escritos de Luz a Picarreta no livro do céu, não é? é assim uma, uma maravilha, não é? uma maravilha onde Deus se faz pequeno para trazer esse conhecimento a uma criatura, não é? e então é muito amor, é muito amor, Ele se abre para falar de si mesmo para que nós possamos conhecê-lo, não é? só se ama assim muito, muito, muito quando conhecemos a Ele de verdade, não é? e conhecer o seu amor, conhecer os objetivos e a razão, não é? de tudo o que Ele pretendeu com a criatura, não é? o que Ele quer da criatura, então quando a gente compreender muito bem, não é? a gente vai saber amar mais, reconhecer mais, então essas verdades estão aqui nesses escritos, não é? por isso venha conhecer para amar mais a Deus, não é? para conhecê-lo mais e poder se maravilhar, não é? de todo o bem, tudo aquilo que Deus é, que Deus fez, não é? que faz e o que Ele quer, não é? com cada criatura, é só o bem, é só o bem e é só o amor, para que esse amor seja espalhado, para que esse bem seja espalhado, seja conhecido, não é? e também reconhecido, e é isso, conheça o livro do céu, conheça a divina vontade, que com certeza a tua vida será transformada, será mudada para melhor, eu estou aqui, não é? e pouco a pouco vou ganhando também mais experiência, mais conhecimento, estou na caminhada, né? e tem que continuar com a caminhada, né? por mais coisas difíceis que aconteçam, por mais que a nossa vontade humana quer resistir, não é? quer voltar para trás, não é? então, tem que ter coragem e força para avançar, adentrar nesses conhecimentos, né? conhecer e ir, se deixar levado pela vontade de Deus, naquilo que Ele quiser que aconteça, e assim, eu estou aqui, né? entregando a minha vontade, morrendo a cada dia por aquelas coisas que não são ainda muito boas, por aquelas coisas que não são, que não são, assim, que ainda são negativas, né? que são resistências da própria vontade humana, que é sempre contrariar aquilo que são as coisas de Deus, os bens de Deus, não é? que é fazer ver as coisas de uma maneira diferente, não é? então, tudo isso é preciso ser vencido, é uma batalha diária, e os conhecimentos também, quando a gente vai, né? O objetivo é entregar-se, ir conhecendo, ir meditando, né? Para que o divino, não é? Você possa se fazer mais presente com a sua luz, com o seu entendimento, não é? E com a força do próprio Deus, a gente, e com a força de Deus, e com a ajuda não é de Maria, aquela que fez a divina vontade, né? Jesus e Maria, Jesus fez a vontade do Pai, veio ao mundo também fazendo a vontade do Pai, né? Obedecendo, trazendo esses conhecimentos, e Maria também que fez, né? A vontade de Deus, que deu o seu sim, então é aquela que mais nos pode orientar, ajudar, a poder adentrar, né? Nesses conhecimentos, e pedir a ela que venha, que nos dê também porções dessa divina vontade para nos ajudar cada vez mais, não é? A poder perceber os mistérios da divina vontade que são assim enormes, né? São muito grandes, são, é uma riqueza enorme, uma riqueza muito grande, né? e com a Júlia de Maria também, imitando ela, a gente consegue, a gente chega lá. Amém? Jesus, eu confio em ti, fiat, 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 faça-se, não a minha vontade, mas a vossa vontade. e, e, Obrigado.